Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui, na verdade mais um vídeo. Hoje é segunda-feira e eu vim mostrar pra vocês a minha rotina saudável, minha rotina alimentar, minha rotina junto com exercícios. Eu sou uma pessoa de uns anos pra cá com uma alimentação bem boa, mas aí veio o intercâmbio e as coisas deram uma balanceada e comia massa quase todos os dias e também eu nunca fui uma pessoa de fazer exercícios físicos. E uma das meias metas pra esse ano foi fazer exercícios físicos. Então eu tô mais ou menos aí um mês fazendo exercício físico com frequência, pelo menos quase todos os dias indo pra academia, me alimentando direitinho e eu resolvi compartilhar com vocês essa minha experiência e mostrar pra vocês como é a minha rotina. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Hoje é segunda-feira e eu dei uma jacadinha no final de semana porque eu também, gente, sou humana e eu sempre faço isso. Eu sempre como besteira no final de semana mesmo porque é o meu jeito de esparecer e voltar na segunda-feira com tudo, sabe? Não que eu coma todas as coisas erradas, mas eu dou uma equilibrada porque eu vivo de equilíbrio, senão eu não sou feliz e eu fico insuportável. Já troquei de roupa, vou pra academia. É isso, vamos! Acabei de chegar da academia morrendo. Pera, eu não sei o que aconteceu, eu tava muito fraca hoje, tava muito cheia, tava irritada. Talvez esteja trependo. Talvez. Eu vou comer um ovo agora, também de café da manhã um pão com queijo Minas. Eu tenho preferido comer pão integral do que tapioca. Tapioca, não sei, tô sentindo que tá reagindo melhor no meu corpo. Enfim, vou comer um ovo mexido agora e depois eu almoço e vou mostrar pra vocês também que eu vou levar pra faculdade. Meu almoço de segunda-feira vai ser um pouquinho de brócolis, um pouquinho de arroz com feijão, ovo de codorna que eu adoro e um bifinho sem gordura, sabe? Eu só botei um pouquinho de azeite aqui. Tô levando uma bananinha pra lanchar mais tarde e vou levar também um iogurte. Bom dia, terça-feira! É oficial, eu sempre esqueço de mostrar meu café da manhã, porque é a primeira coisa que eu faço no dia. Mas, comi nada diferente, comi a mesma coisa que ontem. Comi um pão, uma fatia de pão integral com queijo Minas e café, porque café é vida. E agora eu tô decidindo se eu vou pra academia agora, se eu vou pra academia à noite, porque hoje à noite eu fico livre, não tenho aula. Mas eu preferi ir de manhã. Bem, sim, na vida, tô vindo pra academia, não tinha roupa direito, minha roupa tá péssima, meu cabelo tá péssima, tô morrendo de calor, mas tudo bem. Chega de dar desculpas, espero faltar a academia. Acabei de chegar na academia, fiz só aeróbico. Gente, eu nunca sei se é aeróbico ou aeróbio, mas acho que é aeróbio, né? Enfim, volta tudo. Acabei de chegar na academia, fiz só aeróbio. E agora eu vou comer um ovinho, ó, só um ovo na frigideira antiaderente, sabe? Que não precisa levar nada. Nunca coloco, tipo, azeite, essas coisas. Quase nunca, às vezes, sai errado, porque eu não sei fazer direito. Mas hoje, por exemplo, deu certo. E eu sempre, tipo, terça, quinta, sábado, normalmente eu vou fazer só aeróbio mesmo. Que eu costumo malhar de segunda, quarta, sexta. Eu prefiro sim, porque eu não fico com aquela obrigação de ter que ir todo dia pra academia, sabe? Se eu quiser ir terça e quinta e sábado, ok. Domingo ou domingo, assim. Nunca vou sábado e domingo, bem raro. Hora do almoço é a hora mais feliz de todas. Eu pareço uma criança, na verdade uma vovó. Não sei, almoço 11h20 da manhã, porque eu sempre tenho que sair mais cedo. Gente, tá sem nada aqui em casa, porque eu esqueci de... Não esqueci, eu não fui no mercado, fui no mercado que eu achei que fosse super bom. Como eu estava falando, eu não comprei nada, sinal de semana, de coisas fit, saudáveis e tudo mais. Então eu tô levando só tangerina, que não me alimenta. Tipo, como, sei lá, umas três frutas de tarde, porque uma só não me alimenta. Então eu vou ver se eu consigo alguma coisa mais saudável lá pela faculdade, alguma lojinha aberta e tudo mais. Vou mostrar pra vocês agora o meu almoço. Ó, não tá tão bonito o meu prato de hoje, mas vou comer feijão, franguinho grelhado no forno e batata doce. E é isso, seguimos. Tá feio, mas acho que deve tá bom. Bom dia, quarta-feira. Acabei de acordar, falei que quase não conseguia vir aqui quando eu acordava, né? Consegui. São, sei lá, nem seis e meia da manhã, minha voz tá muito louca. Ontem eu mostrei pra vocês a minha janta, foi o que eu consegui jantar, porque eu não tava muita fome. E, enfim, tive que ficar lá no shopping fazendo uma hora. E aí eu tive que comer lá no shopping, comer um carapê de frango. E agora eu vou tomar café da manhã. É isso. Esse aqui é meu café da manhã, uma torradinha que eu fiz num negócio mesmo, torrei ela com cottage e café, que eu amo. Saí da academia, não malhei tudo que eu tinha que malhar, tinha que ter malhado toda a minha série, não malhei. Tava zero afim, acho que eu tô tipo no meu auge da TPM. E aí eu tava zero afim de fazer tudo. Mas, acontece, né? Tem dia que é assim mesmo. E, pelo menos, eu vim e fiz um pouquinho de coisa. Já dei uma suada, já liberei um pouco de hormônio. Meu almoço de hoje é a mesma coisa do de ontem. Frango, batata e feijão. E eu fiz a batata na frigideira antiaderente, sabe? Eu só grelhei, fica maravilhosa. Fica a dica se sobra batata ou se não sobra batata, cozinha, faz isso que fica maravilhosa. E hoje eu tô levando pra faculdade uma barrinha que eu tenho gostado bastante. Não é mixão, eu comprei ontem ela. Mas, se quiser me patrocinar, estamos aí comendo. Olha, eu tô amando comer essa barrinha aqui, ela é de proteína. E ela me dá bastante sustância, sabe? Como eu disse pra vocês ontem, fruta normalmente não me alimenta pela tarde inteira. Então, esse aqui é de frutas vermelhas com iogurte. Como eu não tô podendo comer chocolate, mas tem com sabor de chocolate, tem com sabor de coco, enfim. Tem com vários sabores. E eu tô levando ela e tô levando tangerina também pra comer hoje na faculdade. Tô correndo. Vamos. Acabei de chegar. Tô correndo porque eu vou sair pro curso agora. E aí eu fiz um omelete aqui, ó. De um ovo e uma clara com um pouquinho de salsinha. Que dá um gostinho assim mais gostoso. E eu comi caestrinha também. Fui no mercado, mostrei um pouquinho pra vocês. Tava morrendo de fome. Não tá muito bonito, mas... É o que temos. Bom dia, quinta-feira! Tô aqui de cara... Com essa cara, não é mesmo? Mas... Já tomei meu café da manhã clássico. Pão com queijo, mena. Acho que vocês tão vendo a semana inteira. É que eu não sou uma pessoa criativa. Comi um pouquinho de caestanha agora. A caestanha de caju que eu amo. E eu já vi várias pessoas falando que você pode comer tipo 15 por dia. Então eu comi, sei lá, agora umas 5, 6. Que são mais ou menos 9 horas da manhã. E agora estou tomando um cafezinho expresso. Que eu amo. E normalmente eu tomo assim depois do almoço e tal. Mas hoje eu dei vontade de tomar agora. Não fui pra academia hoje de manhã. Mas eu vou tentar ir à noite. Só que eu tinha muita coisa pra resolver aqui. Tipo, fazer coisas da faculdade. Também fazer coisas do trabalho. Do blog e tal. Responder e-mail. E aí acaba que se eu vou pra academia, meio que eu perco um pouco do foco, sabe? Não que eu perca um pouco do foco, mas eu perco um pouquinho do meu dia. E aí eu vou tentar ir à noite. Porque à noite o caso não funciona mesmo. Então, talvez seja melhor. O almoço de hoje tá feio, mas eu acho que tá gostoso pelo menos. É alface com feijão. Ovinho de codorna. E esse frango aqui que fica muito bom. Com salsa em cebolinha que minha mãe faz tomate e tal. Que fica muito gostoso. Meu lanche hoje da faculdade vai ser de novo aquela barrinha que eu mostrei pra vocês que eu comprei. E tô levando banana também, porque eu fui no mercado e comprei. Eu nem mostrei direito pra vocês o que eu comprei no mercado, né? Mas foi basicamente assim, coisa de fruta e tal. Porque eu tava precisando, tava sem nada. Enfim, tô correndo. Porque eu tô atrasada. Bom dia, sexta! Não tô podendo gritar. Não sei se vocês vão ouvir aí. Mas, gente, hoje é sexta-feira. Comi, mas eu tô passando um pouquinho mal. Acho que eu tô, tipo, ficando resfriada, gripada. Enfim, eu tô com muita dor de garganta. Passei a noite toda com muita dor de garganta. Então eu resolvi não ir pra academia hoje. Porque amanhã também eu marquei personal e tal. Então eu não quero ficar forçando pra poder amanhã ir lá e fazer a série bem direitinho. Então é isso. Não fui pra academia ontem, não fui pra academia hoje. Mas acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Não adiantava nada eu ir passando mal e, tipo, ficar passando mal. Então, é isso. Tô muito sem fome hoje. Não sei se é por causa da garganta. Tô um pouquinho enjoada. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Mais ou menos é porque eu comi ontem só. Botei um pouquinho de alface. Que eu tô bem enjoada. Bom dia, sábado. Ontem eu nem falei com vocês aqui de noite, né, gente? Tava muito cansada. Fiquei meio off. E gravei aí pra vocês que eu comi pizza. Porque essa é a minha rotina. E é a rotina na real. Quero mostrar pra vocês a real. Que eu não sou 100% regrada. E normalmente as minhas sextas-feiras rola uma pizza. Inclusive, esse final de semana, acho que vai ser um pouquinho de besteira. Porque é aniversário do meu pai hoje. Então, e é isso. Agora eu vou pra academia. Tô com cólica. Mas como eu acho que eu disse ontem pra vocês, eu marquei com personal. Então, preciso ir. Esqueci de filmar o meu almoço. Mas agora me deu uma vontade de tomar toddy. E eu vou tomar toddy. Porque eu tô com vontade. E é isso aí. E eu vou comer um pãozinho integral. Porque eu de Minas. Meia uma fatia. Um pãozinho integral. Então, é equilíbrio, não é mesmo? Gente, hoje já é domingo. Ontem eu não mostrei tanto assim pra vocês a minha alimentação. Tô me esquecendo de filmar hoje. Meu café da manhã. Ainda não comi mais nada sem seu café da manhã. Que foi o sempre da mesma semana. Só que eu queria falar pra vocês que eu filmei ontem a pizza. E vou passar aí pra vocês. Filmei também que eu comi a pizza da sexta-feira. E eu fiquei meio assim na hora de mostrar. Não por esconder. Porque tipo, eu posto isso no meu stories também inteiro. Mas por, sei lá. Eu tô vendo esse vídeo pra me incentivar a fazer dieta. Pra me incentivar a fazer alimentação. Por mais que o nome do vídeo não seja esse. E não seja o propósito. É justamente só mostrar pra vocês a minha busca aí pra voltar na alimentação saudável. Que é uma coisa que eu gosto. Que me faz bem. E eu não sei se vocês querem que eu continue filmando. E sei lá, fazer um diário de dieta. Porque não é uma coisa que é super excepcional na minha vida, sabe? Eu sempre como direito mesmo. E no final de semana eu me permito comer as coisas que eu gosto. Porque eu faço esse tipo de dieta. Porque senão eu não fico feliz. Mas o exercício é uma parte que eu tenho tentado bastante e sempre. Só que exercício é uma coisa que me pega. E eu fiquei super animada porque eu fiz uma série nova com personal e tal. Então eu vou tentar fazer a série direitinho. Fazer todas as coisas bem direitinho. Então eu não sei se vocês querem que eu compartilhe aqui com vocês. Pelo menos uma semana. Mostrando todas as semanas as minhas coisas. E lógico que eu não tô aqui pra atrapalhar ninguém. E aí eu só queria compartilhar com vocês as minhas coisas, como eu sempre faço. Hoje é o aniversário do meu pai. Vai ter um almoço aqui em casa. Que é massa. Nem um pouco saudável. E também tem bolo, tem brigadeiro, tem docinho, tem pudim. Enfim, minha mãe quer acabar com o meu projeto de comida saudável. Mas também não tem problema. É o aniversário do meu pai. Eu não quero ficar paranoica, sabe? Até porque isso não é o meu objetivo. Se pra você for um objetivo super grande. Tipo, ah, eu quero perder 20 quilos. Cara, você vai ter que abrir mão em algumas determinadas épocas, sabe? Mas esse não é o meu objetivo, sabe? É voltar a minha vida saudável. E ser mais saudável do que eu era fazendo exercícios físicos. E lógico, perdendo um pouquinho de quilo. Porque não vou ser hipócrita e falar que não quero, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que de alguma forma também inspire vocês. Porque eu vejo e vi muitos vídeos sobre isso. Que me ajudaram a voltar, sabe? A perceber que as pessoas são humanas. Então eu acho que é isso que eu queria passar no vídeo pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E também me deixa aqui embaixo. Se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!